Ana Divina é uma das sobreviventes do atropelamento. A idosa, de 78 anos de idade, trincou um dos pés e sente dores pelo corpo. Mas a pior dor é a da perda. Ela era sogra do Cláudio Rosa de Jesus, de 50 anos, que não sobreviveu ao acidente. Moravam no mesmo lote, às margens da GO 070, que liga Goiânia à Goianira. As lembranças ainda são bem fortes. Eu vi só passando um trem assim por cima de mim, sei que bateu alguma coisa na minha perna. Aqui está tudo roxo. Eu não sei o que foi, não sei se foi a roda do carro, o que foi. Ela acredita que só está viva graças ao neto Alexandre. Ele segurou a avó e se jogou para protegê-la. Se não fosse a ação dele, eu tinha morrido também, né? O carro tinha me pegado também. O acidente foi no último domingo. Além de Cláudio, Dona Divina e Alexandre, estavam na porta da casa a mulher de Cláudio e uma vizinha, que continuam internadas. O grupo estava conversando quando foi surpreendido pelo carro desgovernado. Um outro veículo com uma família também foi atingido, mas ninguém se feriu. Alexandre e a avó sofrem em saber que a tragédia poderia ter sido evitada. Segundo eles, o motorista estava aparentemente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Dentro do carro, foram encontradas latas de bebida alcoólica. E não tem justificativa uma pessoa beber e entrar dentro do carro. Até o Jaqueline falou, quanta pessoa bebe, já entra no carro, já senta ali e já se torna um crime, porque não tem lógica. Seu Osvaldo é vizinho de muro da família. Dona Domingas, a mulher dele, é a vítima mais grave que continua internada. Ela ainda está inconsciente. Ele espera a justiça. Precisado advogado, a gente vai dar um jeito, vai arrumar. Mas nós queremos justiça. É o que tem que ser feito. A batida foi logo ali atrás, a cerca de 150 metros da casa. E toda a rodovia, ela é sinalizada, informando que mais à frente, ali embaixo, na curva, existe um radar com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Só que esse é um radar recente. Foi instalado aí há menos de 15 dias. E por isso, muitos motoristas ainda não sabem. Mas sinalização não falta. Aqui, olha só. A gente ainda vê marcas desse acidente terrível. A placa foi arrancada pelo motorista que estava em alta velocidade e acabou entrando ali na frente da casa. Esse foi o primeiro acidente depois da instalação do radar. Mas outras batidas já foram registradas nesse ponto da rodovia. Em fevereiro deste ano, um caminhão carregado com 18 bois tombou bem próximo dali. O motorista morreu na hora. Sete animais também não resistiram aos ferimentos. Quem vive aqui tem medo que uma nova fatalidade possa acontecer e pede proteção. Foi uma vida que se foi embora. Eu não quero que outras vidas aqui nessa jovem vão embora. Então, o que eles podem fazer? Se não conseguir colocar um outro radar, coloca um guarda-reio aqui na porta da gente. Coloca um guarda-reio aqui para que dê a proteção. Mas eles sabem que quando o principal problema é a irresponsabilidade do homem, pouco adiantam as leis de trânsito. A esperança é de justiça e de em breve ver as vizinhas e amigas logo em casa. Se Deus quiser, mais rápido possível. Tem fé? Muita fé, se Deus quiser. Muita fé, se Deus quiser.